Fala galera do canal Body Beat Brasil, olha aqui mais uma vez de Tinho Lima trazendo o segundo vídeo do dia No vídeo de agora eu vou falar sobre Mike Johan e o comentário que o Kevin Levroni fez falando que acha que o Mike Johan é sim natural Eu vou falar pra vocês aí, expressar a minha opinião, nunca fiz vídeo sobre o Mike Johan, vai ser o primeiro vídeo E eu vou fazer outros vídeos falando sobre esses naturais aí, beleza? Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, senão vai perder muito conteúdo top que tá saindo aqui no canal Deixa o seu like e deixa o seu comentário, principalmente dando a sua opinião sobre esse cara é natural ou não Acho que a minha risadinha aí já deixa claro qual é a minha opinião, mas beleza, é isso aí, bora lá! Então galera, eu tô aqui no Instagram do Mike Johan, vamos dar uma olhada aqui nas postagens dele, né? Vamos olhar como é esse shape do cara natural Mano, o cara é muito grande, ele é realmente muito grande, muito denso Essa é a grande questão do Mike O problema não é nem o cara, ah não, eu sou grande, beleza A gente até acredita que um cara consegue ficar grande treinando natural Vou dar mais uma olhada no vídeo onde ele esteja fazendo mais poses aqui, vai ficar melhor Aqui, não, não é pose, mas dá pra ver a densidade muscular do cara Então, quando a gente vê um cara grande falando eu sou natural Eu particularmente, eu não estranho tanto galera Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho um amigo que chegou 115 ou 117 quilos treinando natural E a gente morava no mato, mano, na roça, tá ligado? Então, acesso a anabolizante era zero, entendeu? Então, eu vi esse cara chegar a 52 centímetros de braço e eu sei que o cara era natural A galera, às vezes, comenta que esse é um amigo imaginário meu Mas, eu tô planejando fazer uma live com esse cara aí Eu vou apresentar ele pra vocês no Instagram E arrastar o vídeo lá, a live, pra aqui pro canal Então, aguardem aí Que aí vocês vão conhecer o meu amigo imaginário Então, galera, a questão do Mike Orhan, no meu ponto de vista, mano É a densidade que o cara apresenta, velho Eu acho impossível Um cara nesse porte aqui, natural, por conta da densidade Além dele ser um cara muito grande Eu vou mostrar, inclusive, fotos aí do Mike Orhan Próximo do Phil Heath Próximo do Dexter Jackson Ele é um cara muito grande E, cara, denso Olha só essa dorsal, mano O cara é seco no talo Sempre tá seco E o Kevin Levrone fez esse comentário aí Que eu vou passar pra vocês Numa entrevista pra o canal Generation Iron O Kevin Levrone falou que acredita, sim Que o Mike Orhan é natural Porque ele é amigo do Mike Acompanha o Mike 360 dias por ano E ele vê como o Mike trabalha duro E que nem nos bodybuilders profissionais Ele viu tanto trabalho duro E o Mike Orhan também não flutua no shape Que, segundo o Kevin Levrone, é algo muito nítido Entre os atletas que fazem uso de anabolizantes Só que eu acredito que essa questão de flutuar o shape Porque o Kevin Levrone quer falar o seguinte Num mês o cara tá com 110 No outro o cara tá com 105 Depois o cara vai pra 115 Dependendo dos off que o cara fizer Dependendo da manipulação dos hormônios que o cara fizer Porém, o que eu acredito que o Mike Orhan faz É estipulou uma dose aí praticamente terapêutica, né Uma low dose E tem levado isso, lógico que Com alguns outros recursos Como o GH, alguns peptídeos, clenbuterol Pra poder manter esse nível de condicionamento Que realmente não é normal Se o Mike Orhan for natural, mano Boa parte dos caras do Olympia são uns bosta, mano Porque os caras sobem no palco do Olympia Com um shape grande Às vezes bem compatível até Com o shape do Mike Orhan E não apresenta a mesma condição de definição Então, se o Mike Orhan fosse mesmo natural Ele sim era o sobrenatural E não caras como o Rony Coleman Talvez o Coleman conseguisse atingir níveis assim natural Que é mais um cara que a gente pretende fazer vídeo sobre É natural ou não Porém, eu acredito que em densidade muscular O Mike Orhan ainda tem mais do que o Rony Coleman No início da carreira Mas, o que é que vocês acham? Acham que o Levrone fez a mesma coisa que o Mike Orhan faz Que é, no caso, mentir Ou você acha que o Levrone acredita realmente Que esse cara é natural E coloca nos comentários aí Se vocês acham que consegue chegar no shape desse Estando natural Como eu falei Se ele não fosse tão denso Eu acreditaria Porque tamanho eu sei que se consegue Agora Tamanho Densidade E definição Cara Aí já é outra vibe É outra pegada Então, eu particularmente Eu não acredito mais Coloquem aí nos comentários O que é que vocês acham Se esses caras forem realmente naturais Nós somos uns verdadeiros bosta Né? Então é isso aí O vídeo de hoje é esse aí Eu vou ficando por aqui Não deixa de se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Deixa o seu like Deixa o seu comentário também Dando a sua opinião Beleza? Então é isso aí Beleza? Falou e fui! Fui!